Olá amigos, mais um vídeo, visita ao túmulo do cantor Gerri Adriani. Estamos aqui no cemitério do Caju, é Rio de Janeiro, em 1937. É cantor, compositor, gravou seu primeiro LP em 1964. Lançou seu primeiro disco em português em 1965. Foi apresentador na TV Excélsio, um grande artista, um grande artista, fãs por todo o Brasil. Se apresentou também no México, Estados Unidos. Veio a falecer no dia 23 de abril de 2017. Está aqui sepultado no cemitério do Caju. Vamos ver o que passar. Um cemitério enorme, onde aqui nós podemos encontrar grandes artistas. Vamos aqui, estamos chegando, aqui está aqui, está vendo? Gerra Adriani. Aqui, vamos chegando. Olha só, podem ver. Está bem na entrada aqui do cemitério. Agora nós podemos encontrar aqui, Gerra Adriani, está vendo? Tem aqui. Olha lá. Aqui podemos ver aqui, Gerra Adriani, vou dar um close para vocês verem. Está aqui, Gerra Adriani, Gerra Adriani. Aqui podemos ver fotos, não é? Aqui fãs, não é? Fãs, deixaram aqui, está vendo? Fotos. Vou passar aqui para vocês possam ver. Olha lá, fotos. Jair Alves, o nome dele, Jair Alves de Souza. Vem falecer no dia 23 de abril do ano 2017. Do amigo Antônio e seus familiares, com carinho e amor. Gerra Adriani, saudades. Está aqui. Está aí, Gerra Adriani, um dos maiores artistas, não é? Com uma voz diferente, agradável muito ao público, fãs. Todo o Brasil. Essa que está bem localizada aqui no cemitério do Caju. Bem aqui, bem aqui no início, olha. Bem aqui, vou deixar aqui uma rosa aqui. Vou deixar uma rosa aqui, olha. Então é isso, está bom? Visita aí, olha. Tômulo aí do Jair Alves de Souza, aí, o nosso querido Gerra Adriani. E é isso, tá bom? Muito obrigado aí a todos aí. É emocionante, né? Que eu não era assim, eu não era fã dele, mas também, mas eu gostava das músicas dele. Eu gostava das músicas dele. É, ele gostava. Tá bom? Então é isso. Gerra Adriani, saudades eterna. Muito obrigado a todos aí, por terem assistido o vídeo. Poderem se inscrever no canal, aí eu fico muito feliz, tá bom, gente? Se pudesse se inscrever no canal, Gerra Adriani aí. Vou aproveitar, vou fazer mais alguns vídeos aqui hoje de outros artistas. Então é isso, o canal está aí. Muito obrigado mesmo a todos aí. E aí E aí O que é isso?